Ainda bem que tem essas crianças né Pedrinho? Tem essas crianças. O cara acabou de falar um desaforo ali pra você agora né? Ó pessoal, você vê? Aí vem um rapaz, meu fã, me cumprimentou, tá? Parabéns que é seguidor do meu canal. Passou uns 5 minutos, vem outro atrás. O que é o matador aí? O que é o matador aí? Ele viu, é o matador. Aí eu falei, qual que é o problema? E aí ele falou, não, nem falei mais nada também. Pessoal testa a febre né Pedrinho? Cada coisa que a gente vê né pessoal, meu Deus do céu. Esse aqui é meu fã. Como que é o seu nome? João Ícaro. João Ícaro. Você é muito lindo viu? Lindo mesmo. Obrigado que você seja meu fã tá? O que o que conforta você são essas crianças né Pedrinho? Você vê que... Ah, eu adoro as crianças. Porque a gente mais velha só é fã do matador mesmo né? Criança ela vê em você uma esperança né? Pronto? Nossa, eu não tô filmando ainda? Eu tô. Pelo amor de Deus minha filha, não fala nada. Não fala nada. Não fala nada.